Bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um pequeno vídeo extra sobre a atualização de setembro porque houve aqui uma coisa que nós não abordámos nas notas de lançamento e que acabou mesmo de confirmar com elas e achei mesmo de fazer aqui o vídeo curto direto ao assunto porque já falámos aqui das notas de lançamento, não vou focar aqui muito mas, tal como está no título e ainda estamos nele, temos aqui uma coisa no ato 8 que não estava incluída nesse documento, ou seja, já sabemos o que ia ser lançado já analisámos até agora no canal a própria gameplay da Site Talies, a voz do 8.1 mas algo que está aqui é explorar completamente o ato 8 capítulo 1 vai dar a opção de escolher 14.500 fragmentos do catalisador de classe grau 6 neste momento temos apenas grau 5 e passámos a ter base grau 6 e alfa grau 3 para ter os rank 4, 6 estrelas e isto indica, possivelmente ainda só o início, mas já indica alguma coisa que vamos começar a ter classe grau 6 o que pode significar que, por exemplo, quando for as próximas ofertas tenhamos por lá esse recurso para quem é exemplar um bocadinho, talvez pouco raro, nem sequer apareça para quem é destruidor de tronos e significa que pode ser o início dos 6 estrelas a rank 5 ou ainda 7 estrelas pode parecer muito estranho, mas não admira que seja este então o início não necessariamente para subir se calhar o 7 estrelas para rank 2, por exemplo depende sempre da avaliação, mas costuma ser cerca de rank 3 do rank anterior rank 2 por aí, portanto seria um 6 estrelas a rank 2 ou seja, quase que um 5 estrelas a rank 5 portanto se pensarmos nisso, talvez não seja logo para ter então o classe grau 6 para subir então esses 7 estrelas e tendo em conta que ainda é só o primeiro capítulo vamos ter as ofertas mais a seguir no ano possivelmente até a parte do final do ano mesmo não havendo eventos presentes pode ser que inclua por lá recompensas semelhantes podemos estar a ver que no final do ato 8 todo tenhamos já mesmo várias pessoas com 6 estrelas rank 5 talvez ainda não mesmo 7 estrelas calhar este ano mas pode ser que seja já para o ano que vem portanto fiquem atentos porque a coisa boa acho pelo menos daqui é que é mesmo a nossa escolha ou seja, não será como aconteceu com quem é cavaleiro que tinha que estar à procura da classe específica ou tinha que subir um campeão que não gostava só para se tornar então destruidor de tronos mas teremos que ver porque tendo em conta que ainda é o primeiro capítulo de todo o ato 8 pode ser que nos próximos tempos venhamos cada vez a ter mais e isso significa também exemplares a ter ainda um outro título de progressão para alcançar mas quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre este assunto era mesmo um vídeo direto ao assunto que era para já ter feito por isso quero saber mesmo a vossa opinião nos comentários sobre isto mas não quero alongar mais por aqui deixo-se com a gameplay da Sightelis a boss do 8.1 e ainda também há alguns de nós que estão já por lá relacionados ao ato 8 mas é isso sou Mr.King e até a próxima fui!